Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, algumas imagens do assunto público de cruzeta 26 de 12 de 2021, antes da temporada chuvosa, ontem já deu uma chuva muito boa, espero que esse ano de 2022 seja um ano chuvoso, que ele encha e transborde. Vocês que nos visitem e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.